Olá pessoal, hoje treinaremos a região do corpo, que nada mais é que a região central do corpo. São alguns exercícios que a gente vai passar que vão instabilizar, ou seja, vai favorecer o desequilíbrio da região do seu quadril. Basicamente, os músculos que envolvem a região central do corpo são abdômen, lombar, os oblíquos do abdômen e quadril. Agora iremos demonstrar para vocês a prancha Superman. Começando na posição 4 apoios, o Adriano vai começar estendendo a perna de trás, com o braço da frente alternado. Lembrando, cotovelos e joelhos sempre estendidos. Muda os membros, para aumentar o grau de dificuldade. Lembrando de deixar o abdômen totalmente contraído e numa linha reta. Isso vai fazer com que o grau de dificuldade fique maior. A tendência é a perna querer descer e o braço também, para estabilizar o movimento. No próximo exercício, iremos demonstrar para vocês a elevação pélvica unilateral. Basicamente, consiste na extensão de uma perna e flexão da outra. Você vai estender e elevar o quadril o máximo possível. Isso. Nesse movimento, você vai contrair posteriores de coxa, glúteo, lombar e abdômen. Podendo fazer também a variação do movimento, trocando as pernas, para conseguir trabalhar os dois lados da mesma maneira. Nosso último exercício é o abdominal solo, braços estendidos. Mantendo os pés ao solo e encostados no espaldar, o Adriano vai estender os braços em direção ao teto e flexionar o quadril a 45 graus. Isso. Para quem tem um condicionamento maior, pode estender até a lateral da orelha. Isso dificulta o movimento. Se não, volta à posição inicial e finaliza o exercício. E aí, ficou com alguma dúvida? Consulte os professores em sala. Eles estão com a camiseta amarela. Curtiu o vídeo? Compartilhe nas redes sociais. Seja smart! E aí, ficou com a camiseta amarela. E aí, ficou com a camiseta amarela. E aí, ficou com a camiseta amarela.